Olá meninas e meninos, hoje vou fazer para vocês um barrado de pano de copa bem diferente. Bom, simples, mas fácil de vocês colocarem. Primeiro pegar, escolher o nosso tecido, aqui está o nosso pano de copa, já escolhi este. Aqui já está o barrado, e no barrado já deixei colocado em alfinetado bordado inglês, já deixei aqui e pronto. Só que aqui vocês tem que prestarem atenção, vocês pegam a mesma medida que vocês tiverem no seu barrado, aqui ó, nessa aqui. Certinho, certinho, olha, se vocês não acertarem aqui, essa diferença vai aparecer mais tarde. Feito isso, vocês marquem aqui, ó, um alfinete, depois vocês, ou então passam um giz, ou uma caneta, como vocês quiserem. O importante é que vocês marquem. Por que que eu marquei? Porque eu vou retirar agora esse barrado e vou botar o contrário. Gente, vou pegar esse barrado aqui, virar o contrário e alinhavá-lo aqui. Vocês não deixaram aqui o alfinete? Então agora retire o alfinete e coloque o barrado com o bordado inglês. A mesma coisa faça com este. Tira o alfinete da marcação e prenda ele aqui. E vamos deixar o nosso barrado preso. Esse barrado, qualquer barrado que vocês forem fazer, olha, se aqui tem 15 centímetros, aqui fica 15. Se você está bem, 15 centímetros, a mesma largura. Vamos conferir, está tudo certo aqui. Agora, como ele já está todo alfinetado, vou à máquina fazer uma costura. Só nessa parte. E volto já para mostrar para vocês. Bom, agora vamos fazer a nossa costura. Tira o alfinete. Tira o alfinete. Tira o alfinete. Tira o alfinete. Bom, já isto está costurado. Bom, vocês já viram que a costura já está pronta aqui. Vou retirar os alfinetes. Agora, vejam vocês como interessante essa parte aqui. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro tem que retirar todos os alfinetes. Gente, se não... Agora, o que vocês têm que fazer? Pegar o tecido, virar ao contrário. Pronto. Isto aqui. E agora, vamos dobrar e fazer um sanduíche. Olha, primeiro vocês dobrem. Só a parte branca, que é o pano. Dobra uma vez. Dobre mais outra vez. Outra. E vamos fazer um sanduíche aqui. Olha que bacana. O pano está todo dobrado. Você vai pegar agora esta ponta com esta. E vamos botar um alfinete. Outra aqui ao meio do pano. E o outro alfinete na outra ponta. Vamos alfinetar certinho, porque se você não alfinetar ele certo, essa é a costura. Faltou aqui. Vamos acertar. Pronto. Agora já está certo. O nosso sanduíche já está todo pronto. Olha, são quatro dobraduras. Já está fechado aqui. Agora vamos para a marca costurar. Vamos lá. Esses panos de copo, ele é bem interessante. Fácil de fazer. Não fica aquele barrado chapalho. Pronto. Já está pronta a nossa costura. Bom, já costuramos aqui. Está todo costurado. Agora, preste atenção que bacana. Agora você vai segurar o seu barrado aqui e vamos desmanchar o nosso sanduíche. Olha que bacana. Você vai se prestar bem atenção que faça. Desmanchei todo o sanduíche. Agora eu vou acertar. Agora, o que falta fazer agora é fazer a nossa bairra. E volto já para mostrar como ficou a nossa bairra. Bom, agora, gente, vamos alinhavar. O alinhavo vocês fazem. Dobram meio centímetro. Eu sei que muitas pessoas sabem fazer uma barra de um pano de copa. Mas tem pessoas que não sabem. Por isso que na hora deste alinhavo vou fazer duas vezes. Vou dobrar meio centímetro. Jogar esse bordado inglês para baixo. Poxa, tem que explicar. Fazer um alinhavo? Tem sim. Porque muitas meninas não sabem fazer alinhavo. Então, dobra assim, meio centímetro e passa o alinhavo. Em todo o pano de copa. Só que esse já fiz a metade. Para adiantar, porque o mar fica repetindo. Desce, sobe a agulha com ponto longo. E assim estou fazendo alinhavo e virando meio centímetro. Vou arrebentar a linha. E botar agora dobrando mais. Já dobrei meio centímetro. Agora dobra o meio. E assim vai ficar mais fácil. Dobrando meio. Meio facilita você fazer o seu alinhavo. E vai evitar do seu... Da sua bainha ficar torta. Olha aqui. Já está tudo viradinho. Vira mais meio. Mais meio. Essa é ótima. Ó, meio. Agora meio de novo. Quem já sabe, vira meio e meio. Mas quem não sabe, tem que virar meio e depois meio. Para facilitar as pessoas que não sabem. Olha que bacana. Assim, qualquer bainha, gente. Tem que... Vocês fazem assim, ó. É esse mesmo processo, gente. Meio e meio. Vou tirar a agulha e mostrar como ficou. Tá vendo? Agora só ir à máquina e passar a costura aqui. É esse mesmo processo. Se inscreva no canal. Gente, quando vocês alinharem, facilita a costura, viu? Você vai aqui, você vai reconexar na porta, deixa a agulha enterrada e sempre a roboça de você fazer o retorno, para você virar, você deixar a agulha espetada, se não vai sair. Agora eu vou fazer a outra volta, já está toda alinhavada, suspendo para fazer uma nova laca. Gente, vocês alinhavam, facilita muito a vida de vocês, olha, que fácil. E outra coisa, quando você está passando Bahia, bota no ponto massa, botei o ponto 4, está no 4. Olha que bacana, alinhavada, tipo pá, pá. Aqui era para dar um retrocesso, mas a magra foi muito rápida, agora aqui eu vou fazer para lá. Ficou assim. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Gente, ficou assim, ficou lindo o nosso pano de copa, espero que vocês tenham gostado, assistindo. Gente, dê bastante like e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.